Você acha que todas as pessoas que vêm numa realidade dessa têm a capacidade de sair dessa situação? Assim, transformar o quadro da infância, acreditar que você vai ser o diferencial da sua família, é muito difícil. É muito difícil. Eu vejo lá na comunidade, tem muito garoto que tem talento, tem muito jovem que tem talento, mas por causa do âmbito que vive, que foi criado, não consegue acreditar que está sobre ele essa responsabilidade. E acaba se tornando só mais um, entendeu? Então você acha que o grande fator para mudar essa realidade da pessoa que nasceu ali, que vive nisso, é de certa forma acreditar que ela pode sair dali? Acreditar que o negócio está sobre a vida dela, que através dela vai vir a diferença. Então, em outras palavras, todo mundo pode. Todo mundo pode. Você acredita que todo mundo pode? Eu acredito que todo mundo pode, desde que todo mundo tenha fé para chegar lá, entendeu? Entendi. O negócio é, quando a gente tem a realidade, a nossa realidade diz que a gente não vai chegar lá. Pô, muitas das vezes a minha realidade diz, pô, não tem como, cara. Hoje que eu vivo hoje, cara, eu vivo o resultado que eu vivo hoje, eu jamais imaginaria que ia chegar. É um outro lado da moeda, assim. É um outro lado, entendeu? E quando você vive esses dois lados, assim, o que você tira de lição, cara? Porque, na maioria dos casos, a pessoa conhece um extremo, ou ela conhece o outro e tal, mas eu acho que a grande sabedoria, ela vem quando você consegue vivenciar os dois. Que é quando o Paulo diz, né? Já vivenciei muito tempo de escassez, muito tempo de abundância, e hoje sei que se precisar viver sem nada, conseguiria. O que você aprendeu com isso, cara? Cara, eu aprendi que a fé, a determinação, é o caminho pra chegar. A fé é aquilo que eu não tô vendo, mas tenho a certeza que já aconteceu. E quando eu tenho a fé, cara, não tem gigante, não tem muralha que me impeça de chegar lá. Uma das grandes coisas que eu vivi agora há pouco tempo, eu faço muito conteúdo. E agora eu fiz um conteúdo e falei assim, eu botei assim, um dos meus conteúdos assim, que é isso, hoje eu tô vendo isso. Que é isso, varão mentiroso? Aí não, varão Naldo. A gente sabe que o Naldo tá numa crescente. Eu botei isso num vídeo e postei 10 horas da noite. Quando foi 11 e pouca da noite, o Naldo tava comentando e compartilhando o que eu coloquei. Uau. Aí, semana passada eu fiz um outro conteúdo. E eu falei assim, aí não, varão pagodeiro. Varão Thier. Poxa, coisa de meia hora, o Thier tava compartilhando. E eu vejo assim, eu abro a minha live aqui, entra jogadores, pessoas que eu admiro, entendeu? Jogador me ligando. Então assim, hoje eu entendo que valeu a pena ter perseverado. Entendi. Valeu a pena. E óbvio que por você ser tão gente boa assim, você é cientista, né? Você não. Não? Poxa, eu sou flamenguista. Sabe de brincadeira. Flamenguista do pé roxo. Uau. Eu sabia que tava bom demais, de verdade. É, cientista não. Aí não, mano. Sou flamenguista, flamenguista. Mas é que em São Paulo eu acredito que o... Não sei se eu posso falar isso aqui. Mas eu acredito que o melhor de São Paulo, acho que é o Palmeiras. Putz, gente, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Que risco, mano. Aí não, né? Aí não. Palmeiras, cara. Tá doido, cara. Você sabia que o time, o maior de São Paulo é o Santos, né? Isso indiscutivelmente, né? Aqui, você vem... Não sei se você vem muito pra São Paulo ou não. Não, não. É, então aqui não tem essa dúvida mais. Até os outros times já reconheceram. Que top. O maior de São Paulo é o Santos. Legal. O Eloy, deixa eu te perguntar. Quando você começa a entender que isso dá grana, quando que foi que você começa a entender assim, putz, posso viver disso? Então, eu conheci um amigo. Hoje ele é meu empresário. Ele lançou muitas pessoas. E ele virou pra mim e falou assim, cara, você é um fenômeno. Eu não entendia porque ele falava isso pra mim. Você é um fenômeno. Mas você vai conseguir dar uma casa nova. Alguns cenários de pessoas assim, que foram igual a eu. vieram de família simples e tal. E por acreditar, hoje, vivi... Quem te inspirava nesse caso, cara? Ah, sim. Muitas pessoas me inspiraram. Mas o Pastor Vini, tô solto. Ele é um cara que, assim, me inspirou. E hoje o cara, ele tá morando até nos Estados Unidos. Que é o da Range Rover lá, né? É, que estourou dessa Range Rover Prata, né? Isso. Assim, o Pastor Vini... Esse dia ele entrou na live minha e eu acompanhava muito ele, sabe? E eu vi, cara, o crescimento. Eu vi como é que foi a vida dele. E por ele acreditar, por ele intensificar, insistir, hoje o cara vive muito bem disso. Entendeu? Ele foi um das minhas inspirações. Tem também a Patrícia, Patrícia Ramos, que também, quando iniciou, iniciou muito bem. Inclusive com o pessoal lá da minha agência. Fui com eles que ela começou. Falei, olha, se eles começarem, deram certo, por que comigo não vai dar? Eu acho que essa é a maior sabotagem que a gente faz com nós mesmos muitas vezes, né? Pô, porque, por exemplo, vem de uma cidade no interior de Santa Catarina, né, cara? De 60 mil habitantes. E eu pensei, cara, mas como que eu, né, que venho dessa cidade? Os caras que dão certo estão lá em São Paulo, lá no Rio, né? A gente pensa assim. É difícil, né, virar essa... Poxa, deu certo pra ele, mas... Poxa, deve ser porque ele mora na Zona Sul, deve ser porque esteve... Não, mas não é, cara. O negócio é a gente ter fé e entender que eu sou o... Eu sou aquilo que Deus determinou pra mim ser. Entendeu? E eu acho que o desafio, nesse caso, é o lance do cara conseguir esperar, né? Porque quanto tempo demorou pra você, tipo... Se você conseguir gravar... Entre começar a gravar os vídeos e dar o primeiro estouro, assim, ó. Primeira alavancagem, assim. Assim, demorou três anos. Três anos gravando vídeo? Três anos gravando direto. E começou assim, ali no meu bairro. No meu bairro ali era maneiro. Pô, no meu bairro todos os vizinhos... Caramba, vi um vídeo lá e tal. No meu bairro ali, na minha rua, com meus amigos. Agora, pra dar o primeiro estouro, demorou três anos. E entra o que você falou. O tempo. O tempo é o nosso... Ele judia da gente, né? É. Ele que faz a gente... Às vezes duvidar se a gente tá no caminho certo. É, ô Eloy. E é muito louco porque quando a gente olha pra trás agora que as coisas deram certo e tal. Três anos foram muito rápidos. Mas quando a gente tá no meio do deserto lá, não acaba nunca, né? Quando a gente tá no meio do deserto, a gente... Cara, muitas foram as vezes que eu deitava no travesseiro, depois de uma semana gravando. Uma semana gravando, a gente posta e não é aquele... E é muito triste, cara. Quando você posta, não vem aquele resultado que você quer. Uau. E eu deitava no travesseiro e eu falei, cara, será que eu tô fazendo certo? Tchau, 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 tchau.